Bom dia a todos os araguaneses, estamos aqui na Avenida Major Silva Filho com o nosso vice-prefeito, nossos vereadores, vereadora Valéria, vereador Nertan, alguns vereadores aqui estão aqui conosco, vereador Osarias, cadê Osarias? Está aqui, ex-prefeito Cureirinho. É o seguinte, minha gente, por favor, pega aquele papel ali, o que está no parasol do carro. É o seguinte, nós temos vários convênios de asfalto já sendo executados na cidade e o governo do estado mandou para casa do candidato derrotado da oposição das eleições passadas um maquinário para botar bloquete em várias ruas que estão licitadas nos órgãos do MDR, Cordevasf, o Ministério da Cidade também, nós temos convênio de asfalto e eles querem colocar bloquete nas ruas que nós licitamos para fazer asfalto. Inclusive hoje, eles iam descarregar carradas e mais carradas de bloquete no bairro do Angeli, onde as nossas máquinas, as máquinas do município já estão trabalhando, fazendo o asfaltamento. E nós não vamos aceitar essa afronta ao município de Araguanã a 18 dias de eleição. Obra eleitoreira não vai iludir o povo de Araguanã e nós aceitamos sim os bloquetes para fazer onde precisa fazer, que não tem convênio. Agora, os locais que estão convenhados, Araguanã tem prefeito, Araguanã tem representante e nós não vamos ser humilhados aqui por ninguém, nem por governador, por ninguém. A população está conosco aqui, tá certo? Então, se quiser ganhar a eleição, visite, peça o voto e trabalhe.